Música Uma avenida curtíssima, curtíssima, essa Tancredo, totalmente esburacada, todo dia, não sei quantas vezes, este ano já foi pelo menos duas vezes, vem um miserável aqui, jogam os mondrongo aí, na hora que dá a primeira chuva, a zona volta pior ainda, isso é uma sem vergonheza, não tem quem tenha paciência com isso não, é uma sem vergonheza que não tem fim, não tem remédio, porque ninguém faz nada, fica só desviando das porra, das poças e não faz porra nenhuma, olha a putaria que é. Música